Olá, vamos iniciar mais uma aula sobre empacotamento de software no Debian. E nesta quarta aula nós teremos outros exemplos de empacotamento. Eu escolhi dois softwares, dois códigos que estão no GitHub. O primeiro é o CX e o segundo se chama Pac-Man Game. Esse último, inclusive, é feito em Python. Vamos começar baixando os códigos para dentro da jaula. Então, lá no GitHub, esse aqui é o Upstream. Vamos procurar no GitHub por CX, então. Está ele aqui. Esse é o código. Ele fala aqui sobre o CX, que é um editor hexadecimal em terminal com um estilo assim VIM. Ele fala aqui como compila. Aqui nós temos uma visão geral de como vai ficar no final. Esse código, ele já tem uma primeira nuance, que é o fato dele não ter releases. O autor até agora não lançou nenhuma versão final. Nós só temos código em Git mesmo. Quando a gente vai empacotar alguma coisa para colocar no Debian, a primeira coisa a ser verificada é se esse pacote já não existe no Debian. Isso tem que ser feito dentro da própria jaula CID, porque é lá que estão os softwares mais atuais. Sendo assim, eu vou entrar na jaula. Vou atualizar mesmo a relação de pacotes que existe na jaula. A jaula em si, hoje, antes de começar a aula, eu já atualizei. Então, ela já está feito o Dish Upgrade nela. E a relação de pacotes está atualizada. Então, agora nós podemos checar se já existe o pacote no Debian ou se existe alguma intenção de empacotá-lo. Primeiro, nós vamos fazer um apt-cache, desculpa, um apt-cache search CX. E, em relação ao que nós temos a CX, aqui é um exemplo, não é o código que nós queremos. Então, ele efetivamente não está no Debian. A próxima verificação é se alguém está pretendendo empacotar ou fazer alguma ação sobre esse programa. Então, nós vamos rodar o WNPP Check em cima do CX. E nenhum resultado foi retornado. Então, nós podemos empacotar o CX. Primeira providência é criar aqui na raiz um PKG CX. E já está ele aqui. Vamos entrar no PKG CX. E vamos baixar o código desse CX. Nós não temos nenhuma release, então a gente tem que baixar o código que está aqui no Git. Com esse download zip, a gente baixa. Então, vamos copiar o link aqui. O link, quando a gente coloca o mouse aqui, lá embaixo, podem ver lá embaixo na barra de status que ele já diz qual é o arquivo. E, então, nós vamos fazer um WGET em cima desse arquivo. Aqui está ele. Vamos desipar usando unzip. E ele cria um diretório chamado CX-Master. Nós temos, como nós já vimos em aulas passadas, nós temos que ter aqui um diretório CX-Versão. O problema é que nós não temos versão. Como é que se faz quando isso acontece? A gente cria uma versão da seguinte forma. CX-Versão 0.0. Porque a primeira versão sempre será 0.1 para cima. Então, CX 0.0. Em seguida, a gente coloca um sinal de mais. Em seguida, a gente coloca a palavra GIT. E coloca, depois dessa palavra GIT, a data que está lá no GIT. Então, a data da última modificação. Se nós formos ver, a última modificação foi aqui em 1º de novembro de 2014. Se você botar o mouse em cima da data, ele também mostra. Ah, mas está escrito ali, por que botar o mouse em cima? Porque se for muito recente, ele bota assim, 10 dias atrás. E aí, você botando o mouse em cima, ele mostra a data direitinho. Então, é 2014, 1º de novembro de 2014. Nós temos que escrever isso de trás para frente. O problema é que em 1º de novembro de 2014, ele pode ter feito mais de um commit. Ou seja, eu baixei o código agora. Digamos que hoje seja 1º de novembro de 2014 e eu entrei lá. Eu baixei o código agora. Pode ser que daqui a duas horas ele faça um novo commit. Então, a gente também bota, depois disso, um ponto e especifica qual é o commit. O commit é esse aqui. Basta você botar os três primeiros bytes, que já está bom. Os três ou quatro primeiros bytes, tanto faz. Eu vou botar aqui os três primeiros. 4A, 6A, 61. Aqui está. Então, essa será a versão do nosso pacote. Bom, então, eu vou fazer aqui um move. chx master para chx-0.0 mais git de 2014, novembro 01 com aquele commit. Ficou dessa forma. Agora, uma rápida explicação. Por que esse mais? Mais faz com que a gente tenha uma versão superior a 0.0. Como eu falei antes, ninguém lança um software versão 0.0. Então, tudo que vier a partir de agora é superior a 0.0. O que eu quero dizer é o seguinte, que entre as versões 0.0 e 0.0 mais qualquer coisa, essa que tem mais é superior a 0.0. Então, nós temos aqui uma situação em que essa é inferior a essa. Como é que a gente testa isso? Existe um comando, que é o dpkg, menos menos compare versions. E ele vai fazer a comparação da versão. E se a condição que nós colocarmos aqui for verdadeira, nós podemos colocar uma situação de teste à frente. Então, nós vamos colocar assim, lt. lt quer dizer less than, ou seja, menor que. Você pode utilizar outros elementos de comparação, como gt, que quer dizer greater than, ou seja, maior que. No caso aqui, se você quiser usar sempre o lt, que é o less than, nós estamos dizendo que 0.0 é menor que 0.0 mais git e tal. E aí, ele vai fazer essa comparação. E nós podemos colocar aqui no final o seguinte, que se isso for verdadeiro, é coquei. Então, 0.0 é menor que 0.0 mais git. Há uma outra situação que é a seguinte, digamos que eu esteja trabalhando, por exemplo, com uma versão beta. para 0.5, por exemplo. Então, por enquanto, nós temos a situação em que 0.5 mais git é posterior a 0.5. Ok. Mas, se eu quiser trabalhar com uma versão anterior a 0.5, que ainda será lançada, por exemplo, um git, aí eu posso usar o tio em vez do mais. Isso. Agora, o que acontece? Essa é inferior a essa. Vamos ver? Ó, não veio o ok. Então, nesse caso, essa é como se fosse uma versão beta, sendo uma preparação para o lançamento dessa. Ou seja, quando lançar essa daqui, ela vai ser superior a essa daqui. Isso é muito útil, porque a gente, além de fazer a numeração de versão corretamente, isso vai ser observado lá pelo arquivo deb and watch, na hora de te dizer que existe uma nova versão no upstream. Tá? Bom, voltando, agora que a gente tem o CX 0.0 com a versão git, nós temos que fazer o tarball dele. O deb help só trabalha com o tarball, que pode ser o targz, o tarbz2, o tarxz, ele não trabalha com z. Então, nós vamos criar aqui um tar menos cvzf. Vamos criar a versão targz, uma vez que a gente colocou lá o z, ele vai gerar targz, em cima do upstream. Notem que, absolutamente, eu não mudei nada no código fonte do upstream. Então, esse código fonte, ele realmente é fidedigno. Agora, nós temos, então, o targz e temos aqui o nosso diretório. Podemos começar a debianização, então. cd, cx, e aqui nós veremos, então, o código do upstream. Para fazer a debianização, nós temos que saber qual é a licença que ele está usando. A gente pode tentar dar uma olhada aqui no readme dele. Aqui, não diz qual é a licença. Bom, por que eu olhei o readme dele? Porque, aqui no código, eu não estou vendo nenhum arquivo license. Então, vamos tentar agora no código, com aquele egrep, né? Aquele egrep que já conhecemos, que procura por public domain ou copyright. Em qualquer arquivo, a gente tem que fazer aqui, pode ser depois, não tem problema, o SRI A25. Não tem licença dentro de nenhum arquivo. A última tentativa é olhar no site dele. Se tem alguma licença, se ele manda para algum lugar. Ele não fala de licença, em momento algum, e nem fala de outro site. Bom, conclusão. Na atual situação, esse programa, esse código, não pode ser colocado no debian, porque ele não tem uma licença de uso. Ah, um detalhe. Digamos que aqui no site, ele dissesse, esse código é GPL2 ou GPL3. Também não serviria ele dizer isso. Por quê? Porque lá no texto da GPL2, da GPL3, diz que dentro do código tem que haver uma notícia sobre a licença. A GPL exige isso. Outras licenças, algumas outras não. Aí valeria o que está escrito no site. Mas, no caso de uma GPL, por exemplo, não valeria. Se você quer empacotar isso e colocar no debian, você tem que entrar em contato com o autor, ou pode abrir um chamado aqui no GitHub mesmo, ou ir em paralelo mandar um e-mail para ele, dizendo que é necessário colocar uma licença para colocar no debian. Geralmente, quando você vira para um autor desse e fala, olha, eu quero colocar o seu programa no debian, o cara realmente, ele se emociona. É legal porque ele sabe que debian tem uma grande abrangência, e que ele ainda vai abranger o Ubuntu e outros. Uma outra coisa que ocorre é que tem forks. De repente, as pessoas que fizeram fork, uma delas, colocou a licença e até continuou o trabalho dele, quem sabe. Então, você olhando aqui os forks existentes, você pode chegar a alguém. Mas, no momento, o que me interessa é mostrar como empacota esse código e quais são os problemas que nós vamos enfrentar. O primeiro problema, vocês já viram, não tem release. Também seria interessante escrever para o autor e dizer, olha, o seu código não tem nenhuma release, e eu queria colocar no debian. Seria interessante você ir lançando 0.1, 0.2, 0.3, 1.0, sei lá, para o meu sistema Debian Watch poder ir acompanhando os seus lançamentos. Porque não tem como acompanhar, no caso, essa situação de commit. Fica meio complicado. Bom, então, nós vamos fazer o seguinte. Continuando o empacotamento, já sabendo que esse programa, na situação que ele está, não pode ser colocado no Debian, aí você fala assim, ah, eu não podia fazer um fork no GitHub e eu colocar a licença? Veja, se você fizer isso, tudo bem, o programa tem uma licença, pode ser empacotado e colocado no Debian, mas a responsabilidade dessa situação, dessa informação é sua. Em momento nenhum, o autor original autorizou você a fazer isso. Então, nesse caso, para o Debian, o pacote é legal, mas entre você e o autor, há uma ilegalidade, e ele pode abrir qualquer tipo de ação contra você, porque em momento algum, ele deu essa permissão para você. Bom, continuando, já que não tem uma licença, a gente vai empacotar sem licença. Vocês vão ver que, na verdade, ele vai lançar, o próprio Debian Helper vai lançar uma licença GPL, lá dentro do Copyright, só que ele vai lançar uma licença genérica, fica meio confuso. Eu aconselho vocês sempre lançarem uma licença, quando não houver a licença aqui, tipo o BSD, e depois apagar. Aí você fala assim, tá, mas isso aqui não precisa de licença, pode até usar qualquer uma, porque ele não vai entrar no Debian. Tudo bem, mas é que se você fizer um MAN DHMAKE, como eu falei em aula passada, ele vai dizer aqui no "-c", quais as licenças que ele permite. Então, as licenças que você pode usar, na verdade, são essas daqui, GPL, GPL2, GPL3, GPL é genérica, ela aponta para a mais nova, GPL3. LGPL, LGPL2, LGPL3, LGPL aponta para 3, essa artística, Apache, BSD ou MIT. Digamos que ele esteja usando uma outra licença qualquer, que não seja nenhuma dessas daí. Você vai ter que colocar a licença lá dentro na mão, porque ele não tem o template. Então, nesse caso, eu sugiro você usar a BSD ou MIT, que são curtinhas, e depois apagar e colocar a licença lá dentro. Porque senão, como eu já falei, ele vai lançar uma licença GPL genérica, e o copyright original que ele faz, sem licença, ele é meio embaralhado, é meio complicado. Eu vou até usar aqui para vocês verem. Bom, então vamos fazer um DHMAKE. o arquivo, está lá do lado de fora do diretório do upstream, é o CX.tar.gz, e não vou colocar a licença. E aí, um pacote binário simples, está aqui, ele já sabe quem é, está aqui o nome do programa, a versão, licença está em branco, simples, confirmar. Ok. Com isso, ele gera o diretório Debian, e nós podemos partir para fazer o pacote. Vejam que aqui eu tenho códigos C, H, o readme, vocês já conhecem, tem um screenshot, e tem o makefile. O makefile dele, vamos dar uma olhada? Olha, está aqui o makefile dele, é extremamente simples, não tem muita coisa, só tem a compilação e a limpeza, não tem nem a instalação, tá? Ele define um cflags aqui, que mais tarde isso vai dar problema para a gente, com certeza, lá na parte de hardening, outro problema é que ele não está usando ldflags, fatalmente a gente vai ter que fazer um patch aqui. Vamos entrar no nosso diretório Debian, ok, vamos tirar daqui o que a gente acha que não vai usar, então vamos fazer um mkdir barra tmp, lembrando que esse barra tmp está sendo criado dentro da jaula, cx, e vamos mover esse cx, asterisco, que vai pegar justamente o crom, o default e o dockbase, mais o init, mais as manpages asterisco, ah, ele também não dá manpage, a gente vai ter que fazer uma manpage, mais o menu, mais o post, qualquer coisa, mais os readmes, o watch vamos fazer na mão, fica melhor, lá para o tmp, cx, então, ah, ficaram os press aqui, ficou mais alguma coisa? Não, ok, então ficamos com isso, vamos ao changelog, no changelog, já está lá a versão, unstable, vamos colocar aqui um initial release, um itp qualquer, para a gente não ter lint a respeito disso, lembrando que esse pacote não pode ser colocado no Debian do jeito que está, ele não tem licença, o compat, ele fatalmente vai estar como 9, e aí vamos editar agora o control, e o cx é um editor hexadecimal, vamos ver qual é a melhor seção para ele, então nós vamos lá no packages.debian.org, vamos ver os pacotes da instável, vamos ver se existe algum x aqui, não existe, aqui a gente tem que descobrir um lugar para enquadrar esse editor hexadecimal, talvez em editors, é uma possibilidade, não vejo aqui um outro lugar para colocar, e aí o que você faz, nessa situação que você não sabe onde colocar, simples, você vem aqui e faz um apt-cache, search, x-edito, vão aparecer alguns editores hexadecimais, um que eu gosto muito é o x-edit, e aí vejam também que quando ele coloca o resultado na tela, às vezes fica desordenado, fica meio difícil você procurar alguma coisa, tem lib aqui, lib aqui, talvez colocar um pipe, sorte, ajude, e também remover os arquivos que começam com lib, por que você, desculpe, remover menos ver, por que você vai ver com melhor exatidão o que existe, eu não estou vendo o x-edit aqui, isso é interessante, por que o x-edit, vejam só, ele é um editor hexadecimal, e parece que na sua descrição longa e descrição curta, não tem a palavra editor, por exemplo, isso é uma, se for isso mesmo, isso é uma falha grave, vamos dar uma olhada, com a ptcash show, no x-editor, não é nem para ver a, x-edit, desculpa, x-edit, não é nem para ver a descrição longa dele, é para ver, onde ele está sendo colocado, você veja, ele tem aqui, no próprio nome ele tem edit, mas ele não tem, é, a palavra editor, tá, a descrição está aqui, isso é uma falha, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado, quando, é, for escrever uma descrição longa, para colocar o que é necessário para o usuário achar, isso já merece a abertura de um bug, por favor, é, adicione a palavra editor, no seu, na sua descrição longa, ou na descrição curta, pode ser em qualquer uma das duas, é, uma vez que ele tem a possibilidade de colocar em qualquer lugar, para facilitar a, com que o usuário encontre o seu pacote, tá, então seria bom fazer isso, mas, o que interessa aqui, é onde ele colocou, a sessão ele colocou editors, editors, olha aqui, é onde eu teria colocado também, vamos ver mais uns três exemplos, a, binariedito é um editor hexadecimal, querendo ou não, ele é, tá, vamos ver esse, esse pacote aqui, olha, ele colocou, cadê a section, editors, dá até para a gente fazer, se você entende um pouquinho de programação shell, dá até para fazer aqui, uma, uma forma de ver todos, né, a gente podia fazer o seguinte, vamos fazer um grepe aqui, para garantir que existe a palavra, tá, ex, tá, e agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um for, um loop for, dizendo que a variável i vai ser o resultado disso daqui, ó, antes disso, antes disso, deixa eu tirar isso aqui, nós temos que pegar o nome do pacote, então nós vamos fazer um cut, usando como separador, o primeiro campo, ok, tá lá, e agora sim, nós vamos fazer um for, dizendo que a variável i, está, no resultado disso aqui, ponto e vírgula, do, aptcash, show, dólar i, pipe, grepe, section, ponto e vírgula, dome, vamos ver se funciona, tá aí, então você vê que está em editors, editors, tem um que é admin, outro que é deval, KDE, editors, 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 úteis, é, são ferramentas de manipulação de disco, então se as for um, editor hexadecimal específico para disco, admin é para administração de sistema, develop é para desenvolvimento, KDE é algo que é específico do KDE, então o que ganhou a guerra aqui mesmo, a gente pode até dar um sorte nisso, foi editors, né, vamos contar, a gente pode botar aqui um, o nick, o nick menos c, o nick vai pegar a quantidade de, de ocorrências em sequência, tem que estar em sequência, ele vai contar, olha lá, sete editors, e o resto deu dois ou um, então, editors, é a melhor sessão, tá, então essa é uma forma de você descobrir, além da análise lá no package, desdeb.org, você pode utilizar, esse tipo de artifício, olhar os outros pacotes, para ver como que as coisas ocorreram, ele vai entrar no optional, depende para a construção do debhelper 9, a política é 396, a homepage, nós vamos colocar aqui, a homepage, lá do github, que é essa daqui, a vcsgit, considerando que eu vou, se eu colocasse esse programa no deb, eu ia colocar no colabment, como eu já falei antes, você pode colocar, fazer um github só para você, por exemplo, para controlar, os seus empacotamentos, aí você usa uma, uma branch, uma branch, para cada pacote, faz um github só, com uma branch para cada pacote, aqui já, não é mais assim, agora é cgit, barra, colabment, sexedit, e, como ele é um código C, arquitetura N, ele vai usar esses dois aqui, na sua compilação, aqui nós vamos colocar, descrição curta, e longa, bom, nós vamos lá, no site do upstream, um editor hexadecimal, que você pode usar, no seu terminal, você pode usar isso, como descrição curta, pode, não pode botar o A, porque senão, vai dar um link, dizendo que a descrição, começa com o artigo, não se começa, nenhuma descrição, com o artigo, então, nós vamos escrever, isso aqui, só que, eu achei essa descrição, curta, muito, genérica, sei lá, acho que eu vou botar, acho que assim, fica melhor, hexadecimal, em modo terminal, quais são as palavras, que nós temos que ter, aqui na longa, já busca isso, hexadecimal, edit, também, é importante, um editor hexadecimal, geralmente, ele trabalha, com arquivos binários, então, binary, é importante, também, você pode até, buscar por características, de outros editores, hexadecimais, na internet, para ver, se você consegue tirar, alguma palavra chave, interessante de lá, mas essas palavras, tem que aparecer, o meu problema aqui, é que, nós temos, uma descrição longa, muito ruim, que é só isso aqui, isso aqui, nós já vamos, aproveitar, mas, depois que a gente, vê o programa, funcionando, a gente consegue, tirar mais alguma coisa, para colocar, na descrição longa, lógico, eu já deveria, conhecer o programa, aqui é um caso, específico, em que, eu me preocupei, mais em mostrar, o empacotamento, do que, conhecer o programa, previamente, tá, eu vou colocar, essa frase aqui, e aí, a gente começa, então, com, CX, is a terminal, ex, editor, então, a gente tem aqui, a palavra, ex, editor, aqui a gente, já pode colocar, o edit, e o ex, decimal, tá, is a terminal, program, to, edit, files, with, a, binary, content, Ó, já consegui colocar algumas palavras que eu queria, tá? Então, o chx é um programa de terminal para editar arquivos com conteúdo binário. In hexadecimal. Já cheguei aqui na coluna 79. Vamos dar um break aqui por enquanto. Format, pode ser. E aí mantemos o que ele falou. Então, o chx é um programa pré-terminal para editar arquivos com conteúdo binário. No formato hexadecimal, formato que ele vai editar, né? Se você não gostar dessa forma de inscrição, você manipula, inverte. Mas o importante é as palavras certas estarem aqui. E o usuário final entendeu para que expressa o programa, tá? Então, já podemos tirar isso aqui. Opa. Daqui a pouco, a gente melhora essa descrição, tá? Vamos continuar o empacotamento e depois a gente mexe nela. Ok. Vamos salvar isso aí. O control está pronto. Agora vamos para o copyright. Agora vocês vão ver como ficou o copyright. Olha, ele lança aqui uma GPL 2+. O problema é que ele faz uma série de comentários e o que você pode colocar aqui dentro sobre a licença. Fica um pouco embaralhado o negócio. Por isso que eu prefiro colocar logo uma BSD, alguma coisa assim e depois editar utilizando a licença que o Upstream realmente usou. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar lá de novo a URL. Vou colocar aqui. Arquivos. Agora nós vamos pegar o nome do camarada, né? Eu não sei se lá no próprio Upstream a gente tem o nome dele. Vamos ver aqui no Readme. E não tem o nome dele. Vamos pegar o arquivo principal e dar um LES nele. Ele não tem o nome dele aqui, pelo que eu estou vendo. Vamos recorrer ao site. Porque aqui no site a gente pode clicar no nome dele aqui, ó. E a gente chega nele. É essa figura aqui. Ibrahim Al-Haj, eu acho que é isso. Tem o e-mail dele. Então, aqui a gente já tem o nome dele. Vamos colocar lá dentro. Vamos vir aqui, então, no Copyright, colocar o nome dele. Agora nós vamos colocar o e-mail. Tá aqui o e-mail. Vamos tirar essa linha. Faltaram os anos, tá? Ele não tem também, no código dele, change log. Isso dá para ver aqui, no próprio código aqui, ó. Ele não tem change log. Então, uma coisa que a gente pode ver é de quando a quando ele fez upload. Nós sabemos que 2014 é um ano. Agora a gente pode pegar os commits, tá? E ir lá no primeiro commit. Se a gente baixar aqui, ele só tem essa página de commits, não tem outra. Então, o primeiro commit foi em 2012, ó. O init é o commit, tá aqui. Então, 2012 é 2014. Então, nós vamos colocar aqui, ó. A licença, a gente... Eu vou colocar até aqui, nome. Não existe. E aqui eu vou tirar esses comentários. Vamos para o Debian. Vamos para o Debian. Aqui vai ficar o seguinte, que Debian asterisco a 2015 João Heriberto Motafilho, licença GPL2. Eu gosto mais da licença BSD. Eu vou botar a BSD aqui e olha só como é que eu vou fazer para botar a BSD. BSD de duas cláusulas, tá? É a que eu mais gosto. Agora eu não lembro se aqui é maiúsculo ou menos. Eu acho que é maiúsculo, mas vocês já vão ver como é que se faz. Vou tirar esse texto da GPL daqui. Agora eu vou primeiro colocar a licença dele, ó. License, nome. E vou botar aqui. De, upstream. Essa aqui vai ser a licença dele, ó. Nome, upstream, não nos forneceram a licença. Tá, e você nem pode entrar no Debian. Agora eu quero a BSD, de duas cláusulas. Olha como eu faço. Presta atenção. Se a gente faz um DHmake, e pode dizer lá, menos C, license. Menos C e a licença, né? Por exemplo, BSD. E ele joga a licença lá dentro para a gente, essa licença tem que estar em algum lugar. Como o DHmake é do Debian Helper, então está no Debian Helper. É, geralmente as coisas genéricas de um pacote estarão em usr, share, nome do pacote. Então, se a gente fizer aqui um cat, eu já vou com um cat, usr, share. É bom até os iniciantes anotarem esse local. DH, desculpa, Debian Helper. Está aqui o Debian Helper. Olha lá, tem o DHmake. DHmake. E lá dentro, olha lá, vai ter as licenses, estão vendo? Aqui os textos das licenças. Vou pegar a BSD. E vou dar, então, um cat nela. Está aí. Ele me dá a licença BSD de três cláusulas. Eu vou usar de duas. Para usar de duas, é só tirar essa terceira aqui. Então, a gente já copia aqui. É isso aqui que ele joga lá dentro, sempre como template, né? Então, de novo, editando o copyright, eu jogo a licença aqui, dou um Enter final. Boto de duas cláusulas e tiro a terceira. Ah, por que não pode usar de três? Ah, pode, não tem problema. Eu prefiro a de dois a mais aberta ainda, tá? Aqui é legal usar um MC Edit colorido, porque você consegue ver os pontinhos azuis claros no final das linhas, caso tenha problema. Olha, o template tem aqui um pontinho azul claro. Isso é um espaço em branco. A gente pode tirar esse lixinho. Fica legal. Eu gosto de fazer a coisa, sim, com perfeccionismo. Eu sou perfeccionista, né? É uma característica minha. E aí, está aqui a licença BSD de duas cláusulas para você e a Anony PropStream. Boto sempre na ordem. A primeira que apareceu foi a Anony, vem aqui. Depois foi a BSD de duas cláusulas, vem aqui. Lembrando que esse programa não pode ser colocado no Debian, porque ele não tem licença. Nós estamos fazendo apenas uma experimentação. Copyright pronto. Docs. O que tem no Docs? Tem o Readme MD. O que tem no Readme MD? Só tem isso aqui, ó. A explicação dele e como você faz para compilar e rodar. Então, ele diz aqui que você pode ver também as chaves, as opções, utilizando o CHX menos menos help. Ou pressionando a interrogação quando ele estiver rodando. Essas informações são irrelevantes. Por quê? Não para a gente, para nós que estamos empacotando. Mas para o pacote é relevante. Porque nós teremos que fazer uma manpage. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos colocar tudo isso dentro da manpage. Então, esse Readme é irrelevante para o usuário final, uma vez que ele vai ter uma manpage boa. Então, nós vamos remover o Docs, o arquivo Docs, porque ele não serve para nada. Ele vai instalar só aquele Readme que não nos interessa. Agora, vamos no Hulls. Vamos lá. Vamos tirar o lixo. Opa, já sabemos que esse aqui a gente pode vir a usar, né? Esse aqui também e esse aqui também. Continuamos aqui. E aqui tiramos todo o lixo. Ficou dessa forma. Não tem autotools, por isso que aqui não entrou menos menos o if alguma coisa, como autoreconf, por exemplo. Tá, ls. O source. Ele vai ter lá dentro o arquivo source format. E faltou o watch. Tá, como é que eu vou fazer o watch nesse caso? É porque o upstream não lançou nenhuma versão. Nós vamos fazer da seguinte forma para não ficar faltando o watch e para ter a informação de que o upstream não fez nenhuma versão. Vamos fazer assim, ó. Primeiro, linha obrigatória. Version igual a 3. Então, você entra no seguinte endereço, ó. People.debian.org Barra, tio, Heriberto. Cada desenvolvedor Debian tem a possibilidade, tem o direito de ter uma página, se ele quiser, dentro do PeopleDebian.org. Sempre começa com o tio, nome do desenvolvedor. Então, essa seria a minha página dentro do Debian. E aqui, vocês têm, nessa página, não tem muita coisa. Na verdade, ela aponta para o meu site oficial no Brasil, né? O HeribertoProBR. Mas aqui, tem os fake Debian watch, que eu coloquei na minha página do Debian e você pode utilizar. Isso aqui são Debian watches falsos. Como é que eles funcionam? Eles funcionam assim, ó. Você vai pegar aqui, ele tem um opts aqui, tá? E existem três, que é no caso aqui, o no site, ele é um fake watch para o caso de no upstream site for this package. Ou seja, esse pacote não tem um site no upstream, tá? A outra possibilidade é esse daqui, ó. Que o upstream não tem release, que é o caso que nós estamos tendo agora. Porque o upstream tem um site, mas não tem release. E o último caso é quando o upstream tem um site, mas não permite que você rastreie o site dele. Muitas vezes ele usa JavaScript, essa coisa toda, para a gente não conseguir fazer um rastreamento de site. Em consequência, o watch não vai funcionar. O nosso caso é esse do meio. O que você faz? Você copia aqui, já tem até o version ali. Você copia aqui. Tá? Coloca lá. E muda, muda para a sua situação. Que é upstream release for this package. No upstream release for this package. Então, a gente tem que ter aqui o seguinte, ó. No upstream release for this package. E aqui também no release. Tá? Então, isso é um pacote falso que existe lá no meu site do Debian. que vai permitir você ter um watch. Vamos ver como é que fica o Uscan. Ele permite você ter um watch. E ele vai dar como resultado de nova versão. Ó, existe uma nova versão no site remoto que é zero no release. Veja, zero ponto porque toda versão tem que começar com número para o watch, tá? A versão local é 00Git e lá remoto tem o zero no release. Isso, o zero no release, vai aparecer lá no seu, na sua coluna de watch, na sua página de QA como desenvolvedor. A coluna não vai ficar vazia. O Debian também não vai reclamar que não existe um arquivo watch. Esse no release te alerta sempre que você vê ele lá. Vou mostrar aqui a minha página de QA, para vocês terem uma ideia disso. Já tá ela aqui, ó. Então, se eu pegar aqui na parte da direita, quando tem o watch, em determinado momento aparece aqui, ó, no site, o upstream. Isso aqui é unstable, isso aqui é experimental. No unstable ele tinha site, no experimental ele já não tem mais. Ah, esse aqui é um caso que eu tenho que ver o que aconteceu. HTTP date. Provavelmente parou de funcionar o watch. Eu tenho que ir lá ver o que aconteceu, tá? Aqui, no release, ó. Então, o programa Scalpel, ele tem até um site, no caso aqui vai ser GitHub mesmo, se eu não me engano, mas lá não tem nenhuma release lançada. Isso vai fazer com que sempre que eu vejo isso e for fazer um novo empacotamento, é obrigação minha eu dar uma checada se ele já passou a ter release no site dele, ou se ele já passou a ter um site oficial, procurar isso na internet, tá? Mas pelo menos a coluna não fica vazia, porque quando a coluna fica vazia, a gente não sabe se a pessoa simplesmente ignorou o watch e não fez, ou não. Tem muito cara que não faz o watch, é negligente. E aqui a gente sabe que foi feito um watch, tá? Então, essa é a manha aqui que a gente vai utilizar para ter um watch funcionando. Feito isso, the build. Vamos ver o que acontece. Bom, ele está fazendo aqui, no DH AutoClean, ele está fazendo, se vocês lembrarem, isso vem lá do makefile do upstream, um RMCX. O problema é o seguinte, não existe nenhum CX, então ele não pode continuar, isso é um erro. Lá no upstream, se a gente fizer make, ele vai funcionar, mas ele detecta um erro e funciona. Como o Debian não admite erros intermediários, ele para, tá? Então, se a gente chegar, se a gente for lá no upstream e der uma olhada no makefile, vocês vão ver que está RMCX. Qual é o correto? RM-F CX. Porque com menos F, ele força, mesmo que não exista, e aí a operação continua. Então, RM sempre tem que ser com menos F. Já vamos fazer aqui o primeiro patch, e como nós sabemos que nós vamos fazer outros, a gente pode dar um nome genérico, tipo fix makefile, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, um debclean, que não vai funcionar, ó, já vai dar o erro, e aqui nós vamos fazer o seguinte, cute new fix makefile. Eita. Makefile, pronto. Vamos adicionar o makefile do upstream. Então, o makefile foi adicionado ao fix makefile. E agora nós vamos editar o makefile. RM menos F. Por enquanto, eu vou fazer só isso. Apesar de sabermos que teremos outros problemas, vamos fazer só isso. Eu já faria muita coisa aqui, mas como eu ainda estou numa fase de ensinar a vocês o que fazer, é melhor eu ir passo a passo. Cute refresh vai gerar o arquivo debunpatch fix makefile. E cute header menos E. Description fix sum issues in upstream makefile. Pronto. Author swell Ok. Last update. Update 25 do 4 de 2015. Tem uma previsão inclusive de lançamento do Debian Stable para hoje. Eu estou ansioso aqui esperando para ver se no dia de hoje acontece alguma coisa mágica. Debian Jesse 8.0 Vamos salvar e vamos sair. E cute pop menos A. Pronto. O makefile só para vocês verem já foi restabelecido com o pop e nós já temos no Debian Patch o fix makefile que já está colocando menos F aqui. Vamos dar um de build ok Passou Veja que ele fez o GCC aqui e agora nós vamos ter uns probleminhas aqui vamos copiar os nossos probleminhas para um editor de texto sempre fica mais fácil trabalhar assim. Bom esse primeiro é aquele que o watch pode verificar se há o download por uma assinatura gpg como não existe assinatura gpg no upstream esse aqui já está pronto não tem o que fazer o upstream não tem change log realmente ele não tem change log esse é pedante também não tem o que fazer deixa acabou sem problema ó a descrição longa provavelmente muito curta esse que nós vamos ter que ver depois binário vazio por quê? porque ele não instalou nada lá dentro uma vez que o upstream não tem o alvo install no seu makefile se a gente der uma olhada aqui o CX está pronto mas não foi instalado vamos olhar lá no deb só tem o change log do deb e o copyright não tem mais nada então nós vamos instalar esse CX a gente vai fazer o seguinte vamos criar aqui um arquivo install que vai ser manipulado pelo dh-underline install debhelper install tudo que tiver dentro dele será instalado e vamos colocar o CX ele vai procurar lá no upstream esse aí a gente não tem nenhum TMP dando o deb porque não é um binário múltiplo então ele vai direto para o upstream e eu quero que ele instale um SR bin pronto vamos salvar e vamos sair já temos o arquivo install debuild ok já temos aqui novos linterns vamos copiar vamos ignorar esses daqui colocar aqui vamos deletar esses daqui tá primeiro deleta já temos o problema do hardening no upstream change log deleta ó sem manpage com problema de hardening vamos ver o problema do hardening então vamos sanar o problema do hardening esse é fácil se a gente dar uma olhada só por curiosidade no CX aqui dentro a gente vai ver que está lá o binário então vamos sanar o problema de hardening vamos usar o BLHC para vermos lá fora qual é o problema de hardening que ele está apontando vamos usar o BLHC sem o menos menos all por enquanto lá no build ó ele não tem nem cflags nem ldflags então nós temos que atuar no diretório lá do upstream lá no makefile para podermos fazer ele utilizar o cflags e o ldflags debclean ok cute top para ver quem está em cima não tem patch aplicado cute push ele vai aplicar o primeiro disponível aplicou que é o único o fix makefile mc edit makefile ele precisa do cflags e do ldflags reparem que aqui na hora de compilar ele usa o gcc como compilador ele tem o cflags o problema é que ele tem um cflags aqui que diz que o cflags uma variável cflags que diz que o cflags tem que ser igual a isso e quando ele diz que tem que ser igual a isso ele mata o cflags que é enviado pelo deb and rollers nós já vimos a solução disso na aula anterior é colocar um mais aqui que aí ele simplesmente vai pegar o que vem do deb and rollers e adicionar isso daqui e aí falta um ldflags também vamos colocar um ldflags aqui pronto eu quero fazer no edit a adição desculpa cute header a adição desse hardening então descrito fix some issues em upstream makefile and add gcc hardening tá esse aqui está implícito no anterior mas eu quero deixar ele mais evidente eu gostaria que isso ficasse mais evidente então vamos fazer dessa forma cute refresh lembrando que o refresh tanto faz ser antes ou depois do header ele tem que ser depois da modificação no código fonte do upstream tá mas o cute header pode ser antes ou depois e vamos remover cute pop menos a tá ok removido the build ainda temos problema de hardening ainda temos tá vamos ver o que está acontecendo bom vamos voltar o blhc eu estou no diretório errado não é aqui pronto agora ele está reclamando de cpp flags então de novo debclean cute push vamos colocar o makefile e vamos botar aqui o cpp flags salvamos e saímos cute refresh tá precisa fazer o cute pop menos a para remover o patch não é obrigatório quando você faz um debilde ele já faz isso tá então não precisa bom como vocês podem ver aqui acabaram os problemas de hardening nós agora só temos a falta da assinatura gpg não tem change log e a descrição curta a descrição longa é muito curta e o binário não tem manpage vamos partir para fazer a manpage vamos fazer o seguinte o cx está aqui ele pode ser inclusive executado a partir daqui porque ele não depende de nenhum outro arquivo que foi instalado lá dentro ele é instalado sozinho lá dentro do diretório deb está aí mas dá para você instalar esse pacote que você acabou de fazer também aqui na jaula e usar você faz assim deb deb é mais um comando lá do deb helper que ele vai instalar tudo que está dentro desse pacote aqui você podia ter feito um dpkg menos i em cima do ponto deb gerado mas o deb helper te dá essa facilidade e agora a gente pode rodar um chx que é o chx que está dentro do sistema já instalado e aqui você vai ver quais são as opções dele essas opções são interessantes nós vamos copiar para a gente fazer a nossa manpage colocar aqui além do que ele está falando lá no readme dele então a gente vai fazer um catch readme aqui e você pode usar o chx menos menos help isso aqui também é uma informação importante vou mandar quebrar automaticamente aqui quebra dinâmica de linhas pronto está aqui e uma outra coisa que é importante que você vai usar no manual também são as suas descrições curta e longa do control se bem que essa ainda está meio pendente mesmo assim já tem alguma coisa lá então a gente pode fazer um catch control pegar as duas descrições aqui daqui a pouco a gente melhora a manpage vai ajudar porque a gente vai ter uma ideia do programa funcionando tudo isso aqui são dados que vão para manpage tá ok então dentro do diretório deb nós vamos fazer o seguinte tudo que você adiciona um pacote você coloca dentro do deb como ele está cheio de arquivos aqui pós compilação vamos dar um deb clean para ficar mais limpo a gente visualizar melhor ok você vai fazer o seguinte você vai criar um diretório chamado manpage não pode ser manpages tá porque depois nós vamos ter que criar um arquivo chamado manpages que vai ser utilizado pelo dh underline manpages para dh underline install manpages para instalar a manpage então tem que ser man ou manpage tanto faz tá aí o diretório vamos entrar nele e aqui nós vamos fazer o seguinte nós vamos editar um arquivo que vai se chamar cx.txt ele vai dar origem ao cx.1 depois e aqui a gente vai começar a editar manpage você tem que fazer uma edição de acordo com o que você vê numa manpage quando você faz man tá então um exemplo aqui vamos fazer o seguinte vamos fazer um por exemplo você vai ter aqui o nome a sinopse a descrição tá autor copyright veja também como é que você sabe quais são as seções possíveis man man aqui as seções que já são padronizadas elas estão descritas aqui você pode colocar seções que não estão aqui mas normalmente essas são as utilizadas nós vamos utilizar um pacote chamado txt toman para gerar a manpage a partir desse texto são pacote que eu gosto muito inclusive a partir desse ano de 2015 eu passei a mantê-lo no deb é um orgulho para mim poder manter esse pacote e eu você pode usar aqui o txt toman enter ele tem opa menos menos help ele tem algumas possibilidades aqui quer você dizer a data o nome do projeto do programa quem é o autor essa coisa toda e aí ele constitui aqui no help ele tem um tutorialzinho que está na manpage dele também de como você tem que escrever para gerar a manpage mas aqui ele ele tem aqui os identificadores as opções para você colocar na manpage a data de geração o nome do autor essa coisa toda então via comando você consegue gerar a manpage já completa com tudo isso agora eu tenho um método diferente de fazer você pode usar o comando somente o comando e pronto eu desenvolvi um script bem simples bem simples que você pode pegar em qualquer pacote meu que tenha manpage por exemplo esse pacote que está aqui o aflib que está na experimental e talvez essa semana passe para um unstable dependendo da situação de lançamento do 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 novo debia você vai no pts dele vejam que eu quero a versão 376-1 e aí você pede para ver o código fonte ele vai te mostrar da 375-1 eu quero 376 que é o mais novo entra no diretório debian e lá tem um diretório man aí genalman é o scriptzinho que eu falei que eu gosto de trabalhar com ele você pode usar esse script você pode copiar ele aqui dá até para você fazer download dele é só você clicar aqui em download e você vai fazer download dele onde você quiser está lá embaixo o endereço você pode copiar então o link e wget aqui está o gelman ele tem uma licença eu coloquei uma licença nele ele tem copyright então o copyright é meu e você pode usar esse código nos mesmos termos da bsd de 3 cláusulas ou opcionalmente nos mesmos termos da licença utilizada no diretório debian então o que você faz você vai lá no arquivo copyright se você quiser usar esse esse scriptzinho você vai lá no arquivo copyright debian copyright e lá no no files deixa eu mostrar aqui ó no files debian asterisco que aqui vai estar o seu nome você coloca também o meu coloca aqui 2014 João Heriberto Mota Filho e tal justamente para você poder utilizar aquela manpage se você quiser separar o meu trabalho do seu você pode botar o seu com asterisco e aqui embaixo você escrever um um debian files dois pontos debian barra man barra gen ao man indicando a minha autoria aí fica separado do seu trabalho tanto faz não tem problema bom o gen alman ele trabalha em cima de um arquivo chamado ponto reda então você vai ter que ter o chx ponto reda tá está aqui ele vai procurar pelo arquivo ponto reda e eu gosto de trabalhar assim porque você pode ter várias manpages aqui dentro e o gen alman vai gerar as manpages para você ele vai ler cada arquivo vai chegar à conclusão de qual o nome da manpage que você tem que ter no final e gera eu acho que fica mais dinâmico vou fazer um chmode aqui 755 no gen alman para ele se tornar executável e também seria uma boa ideia você pegar uma manpage daqui com o seu header por exemplo esse affcompare aqui tem o header dele vamos ver se ele está muito extenso ele é um pouquinho extenso mas tem outros menores mas talvez o fix o fix está menor vamos pegar o affix vamos fazer o download dele wget e vamos fazer download também do header dele estão os dois aqui vamos renomear vamos usar o qmv vamos colocar como cx header cx txt por que que a gente está aproveitando esses arquivos é porque ele já tem o formato certinho de uma manpage você não precisa ficar se preocupando em adivinhar qual campo eu boto aqui qual campo eu boto ali lógico dependendo da sua manpage você vai ter campos personalizados campos diferentes mas aqui já está tudo certinho né bem vamos começar pelo header então é se nós editarmos o header nós vamos encontrar essas informações primeira coisa a se fazer é colocar o nome do programa o nível de manpage é um aqui tem um espaço duplo mais o genalman ele gerencia isso mesmo assim vamos tirar agora segue o mês e o ano então april 2015 o nome do programa e nessa parte aqui ele é colocado em letras maiúsculas a versão a versão ela pode ser a versão completa alta ou reduzida porque a manpage ela se adapta a versão do programa para cada versão do programa teoricamente você vai fazer uma nova manpage então ela pode ser apenas 0.0 não há problema se você quiser colocar também os dados de commit você pode colocar e essa daqui é a descrição do programa que no caso pode ser utilizada a própria descrição curta do empacotamento a gente pode pegar isso lá no control tá aqui colocamos aqui e pronto agora quando nós fizermos um gen alman ele vai ler os dados que estão aqui na manpage vai ver o nível de manual e vai gerar toda a manpage final com base nesses dados aqui do cabeçalho vamos editar agora o cx.txt que vai ser a nossa manpage aqui novamente vai ter a descrição curta então cx traço é a descrição curta a sinopse é como é que você usa ele tá então vai ser basicamente assim ele fala aqui que você vai usar cx e o arquivo tá vendo esses controles são internos pode ser que com menos menos help tenha alguma coisa externa também acho que nós já fizemos até aquilo ali é o resultado do menos menos help cx então esses controles são todos internos usa cx o nome do arquivo nada mais e você pode botar assim descrição a descrição é a descrição longa anotem que aqui tem dois espaços se vocês lerem o manual do txt tumam vocês vão ver que aqui sempre tem que ter dois espaços aqui pode ter um espaço também se você quiser não tem problema assim vertical mas não é preciso aqui a descrição longa que nós vamos ter que melhorar vendo o programa funcionar a gente consegue melhorar isso por enquanto vamos colocar isso aqui dois espaços nas manpages você não precisa se preocupar em fazer a quebra na coluna 80 quando só tem um enter aqui ele pega o que está embaixo e cola aqui na hora de construir a manpage e na hora de exibir no vídeo ele vai adequando a manpage a largura do vídeo então a gente faz essa quebra aqui para ficar mais confortável de ler a linha na tela mas como a gente já tem uma tela maior uma utilização melhor da tela cai bem cai bem dá para fazer isso agora nós vamos usar as opções internas isso aqui não são bem opções porque opções você usa no comando aqui por exemplo check x menos a file tudo eu vou colocar como short cuts atalhos ou internal short cuts como é que ele chama controls internal controls eu vou colocar como short cuts isso já não existe essa palavra esse cabeçalho em manpage eu estou inventando agora vou tirar isso aqui deixa eu dar uns espaços aqui que agora nós vamos copiar o que está aqui ele chama de controls inclusive vamos copiar aqui e vamos colocar um texto aqui dois espaços inside the sex vírgula you can use these shortcuts acho que ficou bom assim tá vamos dar um espaço vertical e aqui você também coloca dois espaços e obrigatoriamente depois disso aqui pelo menos dois espaços é assim que ele vai saber que essa aqui é a chave e essa daqui é a explicação tá eu acho que a gente pode até separar isso aqui fica mais bonito cada um na sua linha né vamos fazer assim e agora vamos tirar esse aqui e deixa move up move up agora sai o h que é move up e fica move down dois espaços sempre agora vamos pro k que é o move left e vamos finalmente pro l que é o move right tá acho que assim fica melhor é a mesma coisa pra esses daqui ó dois espaços tira o primeiro dois espaços aqui tira aqui um page down vejam você tem que ter dois espaços ou mais aqui então se você quiser eu prefiro fazer assim porque é mais fácil inclusive de entender você pode alinhar isso aqui ó fica mais fácil de visualizar esse aqui mesma coisa mais uma vez aqui mais uma vez aqui tá acabando é fácil fazer a manpage não é difícil não lógico tem manpages muitos que são grandes já fiz manpages enormes mas isso aí é a vontade de dar uma manpage decente pro usuário final com exemplos e tudo mais aqui não é o caso é um programa simples não tenho muito o que fazer não tem aqui o replace ah tem um escape aqui ó se você quiser você pode realinhar tudo ou deixar só o escape desalinhado se é com você eu gosto de alinhar tudo tá como ele é o maior vamos alinhar por ele fica mais fácil de visualizar na próxima versão você tem que ver se o upstream não colocou algum comando a mais que não está na manpage tá se você não refizer a manpage vai ter a versão dela lá em cima mas é bom sempre atualizar dar uma olhada esse é o nosso trabalho de empacotamento essa é a nossa glória nós estamos servindo ao usuário final pra que ele tenha conforto tá aí veja também você vai falar de outros programas que fazem coisas similares mas não seria bom você falar de um concorrente tipo o Xedit seria bom se falar de algum que complementasse esse daqui tá não é o caso você vê que a gente sempre fala dele citando o nível de manual entre parênteses não é o caso então a gente tira o se alço também agora autor agora a gente escreve assim ó foi escrito por vamos buscar esse dado lá no copyright coloca completo com e-mail e tudo porque as vezes o usuário final quer entrar em contato tá aqui e a gente sempre bota isso aqui ó salta uma linha porque saltar uma linha faz parágrafo diferente este manual foi escrito por João Heriberto Motafili heriberto.deben.org para o projeto Deben mas pode ser usado por outros sempre coloca isso daqui pra ficar bem patente que não foi o autor que escreveu tá é uma colaboração externa geralmente a gente pega essa manpage e manda pro autor depois que a gente empacota é costume você fazer um contato com o autor mandar um e-mail pra ele enviando tudo que você encontrou de errado aí você envia os patches envia colaborações tipo manpage e tudo geralmente os caras ficam gratos pela ajuda tá vamos salvar e vamos sair bom agora que nós fizemos o texto seria bom passar um spell um spell no txt com sorte menos u tem um u aqui sozinho vamos ver o que é isso opa ah é a opção são as opções com certeza vamos procurar aqui o espaço ok bom agora vamos gerar o manual .barra gen alman sh e agora nós temos aqui o chx.1 vamos dar uma olhada nele olha aí já está em hoff né vamos dar uma olhada agora com o comando man para ver se está tudo certinho olha aí ele sublinha o file a gente tem que melhorar essa descrição aqui estão aí os short cuts tudo direitinho estão vendo como ele faz está perfeita a página de manual vejam que ele estica até a lateral da linha aqui isso é uma man page é assim que a gente faz esse é o modo mais simples olha lá ele colocou lá em cima o nome a descrição lá embaixo tem a data tá tudo certinho tá vamos sair e a gente tem que melhorar essa man page aí mas por enquanto vamos fazer o seguinte vamos sanar o problema da falta de man page então a gente sai daqui tá e agora a gente cria um arquivo chamado man pages que vai instalar aquela man page que a gente fez a man page que está em Debian man page chx.1 ele vai instalar a man page certinho dentro do do man page aquele gen all hulls você com ele você pode ter vários nomes ponto txt ponto header e um do lado do outro quando você executa ele gera man page para todo mundo de uma vez tá de build já não temos o warning da man page se a gente fizer um tree no chx eis a man page e o sr share mama1 tá agora nosso problema único único por enquanto pelo menos é a questão da descrição longa do programa então nós temos que é ver o que a gente pode fazer para melhorar essa descrição longa vamos pegar aqui um arquivo qualquer vamos pegar o próprio cx que é binário e vamos editá-lo vamos dar um debi para instalar o mais novo inclusive você pode fazer agora um man chx tá aí a man page já instalada no sistema e o vamos fazer em cima dele mesmo que ele é um binário né a gente pode ver ele é um elf olha com as setas ele também anda estão vendo e isso não está eu estou usando seta tá ó isso não está na man page vamos ver page down não funciona and home não funciona tá o tab geralmente nesse editor se troca de coluna tab ó trocou isso não está lá no no manual do upstream vamos ter que inserir isso daí vamos sair tentar aqui um ctrl c vamos na nossa man page vamos no cx.txt vírgula ou a seta pra cima né seta pra cima no teclado aqui então com vírgula você pode botar mais uma opção a gente pra alternar entre as colunas a gente vai usar então o tab bom vamos reorganizar isso daqui tudo isso é colaboração que você pode mandar pro upstream ele não tem isso lá e você está também colaborando com o usuário final então veja você já começou a entregar um programa melhor pro usuário final do que o upstream entregou esse programa já tem melhores instruções ele já tem mais segurança por causa do hardening tá outra coisa que você pode fazer aqui que seria legal é modificar o código do upstream pra inserir essas coisas novas que você descobriu então seria o tab e as setas vamos fazer então deixa eu salvar isso aí deixa eu dar um catch aqui tá essas coisas que a gente descobriu estão aqui tudo isso que a gente tem aqui é ah o menos menos help e o interrogação a gente não colocou como opção tem que colocar vamos já fazer logo antes que a gente esqueça porque então o programa tem opções tá vamos lá então a gente vai colocar agora sim a gente vai colocar aqui a option que é opcional bota options porque se o cara criar mais alguma o correto é options se você olhar lá no mamã é options se ele criar mais alguma você já tem options aqui que serve pra uma ou mais e você não vai esquecer de fazer então aqui menos menos help dois espaços show all internal shortcuts tá vou botar aqui dessa forma acho que tá bom vamos salvar isso aí bom uma coisa que você pode falar do CHX é que ele é light você pode dizer que ele é very light já dá pra colocar lá no no control vamos mexer com o control agora que é o nosso principal problema vamos colocar aqui the main filter the main CHX filter is vou botar assim ó very very light bom acho que a descrição curta agora ficou legal já tem algumas linhas ele não reclama mais man pages man page aliás vamos lá no man page e vamos botar isso no CHX TXT a gente pula duas linhas pronto aí não esquece de gerar o novo manual tá tá gerado dá uma olhada nele porque a gente fez algumas modificações então agora tem options tem o shortcut eu acho que agora tá legal acho que agora tá legal bom vamos lá the build pronto temos só o problema aqui da assinatura gpg e falta o changelog do upstream problemas normais os dois são pedantes você não pode subir com warning com erro né mas com pedante e o X que é o experimental pode bom vamos fazer as checagens finais agora que são aquelas que nós já aprendemos na aula passada the build duas vezes isso nós já fizemos várias vezes vamos fazer o blhc menos menos all no build que deve dar problema de complementação de hardening olha aí cflags ali deflags vamos tentar com aquela mágica lá no dead and hurls que é aqui o hardening all the build mais um the build então a gente já tá fazendo vários the builds em sequência blhc de novo problema sanado tá agora vamos fazer o uscan pra ver se funciona ok pacote está atualizado a função quem força esse pacote atualizado é justamente essa opção aqui ó que vai fazer com que no release impere porque senão ele vai dizer que tem o no release mas não está atualizado bom agora nós vamos fazer um tree na estrutura final que é o deb chx tá aí dentro tudo direitinho uma coisa que a gente pode testar é se o chx pode ser utilizado contra dispositivos de hardware tá então isso tem que ser testado da seguinte forma se a gente olhar o barra dev tem que existir aqui o sda o sda1 essa coisa toda lembrando que tem que ter cuidado com esse teste porque ele pode danificar o seu hd então testa por exemplo com um pendrive particionado só que o problema é o seguinte aqui não tem esses dispositivos como é que a gente faz para eles aparecerem aqui ó se a gente sair da jaula e olhar o barra dev fora da jaula ele tá cheio a gente pode montar esse barra dev lá dentro da jaula como é que a gente faz a gente faz assim ó mount menos obind é uma opção barra dev em barra jaula seed barra dev com isso o que acontecer aqui fora no barra dev vai acontecer lá dentro também tá podemos colocar por exemplo um pendrive vou inserir aqui acabei de inserir e se a gente fizer um dmessage menos t maiúsculo para mostrar a data e a hora a gente vai ver que exatamente agora foi inserido um pendrive com sdc sdc que tem duas partições sdc1 e sdc2 agora a gente volta para a jaula e se a gente fizer um ls barra dev opa tá lá ó tá tudo lá o o sdc tá aqui então agora a gente pode testar o seguinte chx barra dev barra sdc1 ele não retornou o resultado ou seja ou ele não suporta é dispositivo retornou agora ou ele carrega todo o dispositivo todo o conteúdo do dispositivo para memória para depois mostrar ele não é um bom editor para dispositivo porque digamos que você tenha um dispositivo de 1 tera ele vai carregar 1 tera para memória para depois mostrar você não tem nem essa memória então ele não é indicado para dispositivos de hardware tá é o xedit não ele carrega por blocos ele pega só o iniciozinho e carrega conforme você vai andando ele carrega o próximo o próximo o próximo o próximo então o xedit é mais indicado para dispositivos esse aqui é para um arquivo genérico vamos sair porque se ele se comportasse bem com dispositivos você já podia colocar isso na descrição longa porque é muito interessante mas ele não é próprio para dispositivo você pode até colocar que ele não é próprio para dispositivo de hardware mas só que isso já vai aparecer na busca quando alguém procurar hardware aí de repente a pessoa nem lê a descrição longa e sai usando e lá diz que não então nem coloca é melhor não colocar bom o próximo teste é a inspeção do código fonte visualmente cd barra pixel da jaula terminou saindo do diretório para ver se tem alguma coisa no código fonte que podia ter sido aproveitado instalado dentro do pacote não foi absolutamente nada um código fonte pequeno simples a gente já viu como ele funciona faltou a ideia que nós tivemos antes que eu tive antes aqui e não fizemos que é adicionar no executável a questão da melhoria do help dele vamos fazer agora não adianta a gente fazer a verificação final se ainda está incompleto o pacote então nós vamos fazer o seguinte nós vamos buscar pelaquelas descrições vamos pegar last line e vamos fazer aqui grep last line em asterisco ó é o view.c é o view.c então a gente vai fazer assim ó um cute new improve help cute add view.c e agora nós vamos editar o view.c e aí a gente pode deixar esse formato mesmo que ele usou não tem problema e a gente pode botar assim ó ó arroz e aí vamos ter que fazer um alinhamento geral aqui vamos ver se está passando não não passa de 80 está chegando em 74 com essa parte aqui inicial né que não é mostrado na tela então tá tranquilo vamos fazer aqui e temos que colocar o tab também então vejam que funciona aqui assim ó tab vamos pegar exatamente o que a gente escreveu lá continuar editando vamos colocar aqui no final tem que botar um enter né um contra barra n e fechar aqui com a com a nossa aspas tá vamos ver se deu certo como ficou cute cute header menos e description melhora a ajuda interna que eu te refresh refresh ah eu não vou fazer o refresh não vocês vão ver que ele vai reclamar porque até agora não foram passadas as modificações para o patch nem foi criado o patch né então se eu fizer um the build aqui ele vai parar e nessa hora que para não tem que ter desespero eu vejo as pessoas entrando em desespero tem que ler o que está na tela então olha só se o patch improve help está corretamente aplicado pelo cute use cute refresh para atualizá-lo tá então ele detectou isso que tem uma modificação cute refresh pronto foi feito olha lá vou mostrar aqui deb patch improve help ó foi feito tudo direitinho the build ok the build de novo ok vamos testar deb chx menos menos help opa botei 3 aqui tá ah lá tab oa oa vamos fazer aqui o o chx chx e vamos digitar aqui o interrogação ah lá tab perfeito perfeito melhoria aí do código mesmo para quem não sabe programar é simples tá é vamos fazer ah continuar a checagem aqui não tem por que fazer o BLHC de novo não tem por que fazer o spell é a gente a maioria a gente copiou não tem grandes problemas ah um tree para verificação da estrutura final não precisa inspecionar o código fonte já fizemos cada item do pts se já existir o programa não existe e não é o caso ah vamos fazer agora um call builder lembrando que você sempre deve fazer um menos menos update se já estiver há muitos dias sem usar todo dia é bom fazer um menos menos update né no meu caso já fiz call builder no dsc hmm temos problemas olha aí ele depende de ncurses.h que nós já tínhamos instalado na jaula por causa de um pacote anterior que nós vimos na aula passada e no caso ele está tentando fazer o include do ncurses.h e não acha porque não tem na jaula então só para repetirmos a operação e todo mundo fixar bem vamos ver qual é o pacote que nos provê ncurses.h copiar na instável né tem que ser um traço dev lembra vamos pegar o nosso libncurses.h 5 traço dev copiar vamos voltar lá no pacote vejam como é importante o call builder com duplo espaço debild o pacote construiu aqui na jaula normal mas se a gente tivesse enviado para o debian sem fazer o call builder ele não ia construir lá no debian tá vamos lá de novo vamos executar o call builder passou deu uns warning aqui mas o warning não tem problema se você entender um pouquinho de programação C ou procurar no google você pode até tirar esses warnings aqui mas enfim o warning não tem problema o importante é que chegou no final e construiu e finalmente assinatura e por último vamos inspecionar o changes né ver se está tudo bem lá então o chx vai para unstable está aqui o mantenedor fecha esse bug tudo certinho se nós fôssemos colocar no debian seria só fazer um deput bom esse foi o chx foi aqui nós já tivemos novidades né inclusive a construção completa de uma manpage e agora nós vamos para o nosso segundo exemplo que é o pacman game também está no github vamos buscá-lo lá vamos fechar o que a gente não vai mais usar pacman game pacman game e vejam aqui que o upstream é esse camarada aqui né está ele aqui pacman game uma das diferenças está aqui pacman game feito inteiramente em python então isso aqui já é uma programação não compilável é linguagem interpretada e vai usar python segundo aqui o github ele usa python 2.7 tá então ele teoricamente não está disponível para python 3 e agora a gente vai ver como a gente faz esse empacotamento uma coisa que é importante é o seguinte se a gente for lá no debian.org devel onde está a política debian você tem extensões da política tá que é fala do sistema de menu empacotamento de política java peo python e aqui essas políticas geralmente costumam ser pequenas nós estamos aqui então vendo a python a parte 1 é essa tá parte 2 é essa parte 3 4 então é importante você ler essa política ela é bem curta 5 6 e aqui tem uns apêndices né é importante você ler essa política para você entender como funciona o empacotamento para python uma coisa que você sempre vai encontrar também uma coisa que você sempre vai encontrar também é que geralmente no wiki do debian é tem alguma coisa escrita sobre esses empacotamentos específicos né então vamos botar aqui debian wiki python empacotamento e aí a gente vai encontrar o python packaging no debian wiki aqui ele vai falar algumas coisas sobre o empacotamento as regras o que você tem que prestar atenção tem até um exemplo aqui de uma extensão python um exemplo dois são aplicação python né questões vejam que é bem curto né então você tem aqui uma uma ajuda para fazer o empacotamento mas o que mais vai ser relevante aqui o que mais será relevante é que a gente lá no roles a gente vai colocar o menos menos with python2 isso e se você for lá no debian new maintainers guide no item 4 dele você vai ver você vai ver os arquivos requeridos no diretório debin tem o roles e tem a customização do arquivo roles aqui você vai ver que dá para usar o python2 dá para usar o python3 e assim vai então se você fizer também um man dh que é o deb helper ele vai dizer que com menos menos with você pode botar o addon que você quiser que no caso a gente vai usar o python2 e com menos l ele vai listar todos os addons disponíveis então se a gente fizer um dh menos l vocês vão ver que tem aqui cute python3 python2 python suporte o pypy o bash completation autotools dev e autoreconf são esses que a gente tem nós temos como disponíveis hoje tá bom vamos começar então mkdir pkg pacman ok primeira coisa aqui que acontece é o seguinte o o nome pacman game ele é muito comum né a gente fez vamos ver aqui um aptcache search pacman tem um pacman for console agora pacman é muito genérico né ele é feito em python seria uma boa no debian por ser um nome muito ah tem o pacman também seria uma boa no debian a gente mudar esse nome pacman não é muito legal pacman game também não talvez colocar alguma coisa de python py pacman por exemplo é uma opção então vamos arriscar pai pacman se você fizer um itp com pacman somente já não pode porque tem um ali e pacman game também fica muito genérico todos seus itps vão bater na lista deb and devil alguém vai reclamar o nome está muito genérico muda esse negócio e o WNPP check é uma boa também a gente dá uma olhada antes com o nome original nada vamos olhar só pacman para ver se não tem o risco de alguém estar empacotando aqui é o gerenciador de pacotes pacman então não é o caso vamos empacotar então como pai pacman aqui nós vamos ter a mudança do nome de um pacote de um programa do upstream bom tem release a release pré-alpha vamos pegar aqui o código fonte targez fazer um wget vejam que ele trouxe como o v 1.0 não tem problema se for targez ele já entende renomeia automaticamente lá no dhmake vamos descompactar ok pacman game 1.0 vamos mudar o nome dele para pai pacman 1.0 mudamos o nome tá aí se a gente entrar no pai pacman 1.0 opa uma coisa de cada vez tá aí não tem as vezes ele é python mas ele tem alguma coisa compilando em si acontece tá vamos dar uma olhada no pacman game tudo python nos testes também tudo python no python sempre é bom dar uma olhada nesse arquivo aqui setup.py que é como se fosse o makefile do python apesar de poder usar makefile também geralmente se usa setup.py aqui traz um monte de coisas interessantes por exemplo ele já traz uma descrição que não ajuda muito mas traz ele traz o nome do autor traz o email dele as vezes traz a versão de python para o qual ele funciona a licença está aqui lgpl v3 então veja não é gpl é lgpl e uma outra coisa que é interessante usar olhar aliás continuando uma outra coisa que é interessante olhar é se ele é somente python 2 mesmo vamos buscar pelo principal dele vamos ver se a gente descobre que deve ser o pacman.py ele não tem nenhuma linha de início vamos ver as linhas de início dos arquivos py lá dentro do pacman game a gente vai fazer red menos n1 asterisco e ele está com todas as linhas em branco uma daqui ele diz python só python ele não diz versão vamos ver no requirements é um arquivo que a gente já devia ter lido deixamos passar nada e o readme também o readme a gente já leu lá não tem grandes informações aqui no license a gente deve ver a licença lgpl agnulessa general public license 3 talvez talvez alguma coisa no init.py nada então a gente não viu em algum cabeçalho devia dizer python 2 mas tudo bem vamos continuar e vamos ver onde a gente chega vamos fazer o e-grap para ver licenciamento então ele tem a licença aqui somente isso mais nada ele fala em lgpl3 e apesar de na licença dizer que é 3 ou mais a gente vai considerar aqui lgpl3 somente vamos ver se no setuppy mais uma vez ele só fala em lgpl3 ele não fala em plus mais né então lgpl3 dbenizar dhmake menos f ponto ponto barra v01 menos c lgpl3 single tá aí ele achou pypecman1 olhando lá fora ele vai criar o orig certo pypecman1 zero orig tá gz tudo certinho vamos pro deb mkdir tmp é vou botar pacman move init manpage já viram que esses manpage se vocês seguirem o método do do tstttman vocês nunca vão usar esses arquivos manpage aí né e pypecman chrome default doc nada disso vai nos interessar o docbase readme watch limpo change log vamos colocar aqui um fictício eu não vou colocar isso no deb é só uma demonstração de empacotamento agora em python inclusive compact 9 tudo bem control section games prioridade optional vamos só confirmar a seção games aqui tá aqui games tá standard version 396 home page tá aqui aqui não é n é all porque é a linguagem interpretada se a linguagem interpretada não usa o shadowlibs depends tá a gente já pode tirar ou pode tirar depois ele vai dar o warning eu vou deixar ele vai dizer lá que não conhece description um pacman em python depois a gente coloca a descrição longa tá copyright ó como o copyright vem bem mais organizadinho quando fácil de entender quando a gente coloca uma licença foi o que eu falei no pacote anterior é melhor botar uma licença depois mudar se ela não existir no deb do que deixar sem licença upstream name não é pai pacman que ele chama lá já vamos botar a home page aqui mas lá ele chama de pacman game isso é importante pacman game é o nome que está lá no upstream já é uma novidade copyright years a gente não tem os anos de copyright pelo que a gente viu né no código então de novo a gente pode pegar aqui nos commits tá vocês vejam que a gente tem uma atividade ainda em 2015 3 dias atrás e o primeiro commit lá embaixo foi em 26 de março de 2015 então ele é de 2015 mesmo bom vamos colocar aqui então 2015 vamos pegar lá os dados do autor no setup ponto pai tá aqui tá aqui e lgpl3 não é 3 mais aqui vamos deixar lgpl3 mais porque a gente cobre o autor e mais alguma coisa futura ainda né e aqui tá a licença que a gente pode colocar assim lgpl3 lgpl3 aliás é só 3 aqui não se usa mais esse ponto 0 ou ou tem que botar esse o senão ele vai dar erro 3 plus e vamos tirar isso aqui tá e se eu quisesse deixar lgpl3 aqui bom isso é gosto de cada um não tem problema não salvamos e saímos o que que tem no docs readme requirements requirements não é o caso não é que é pra instalação vamos ver o readme pra gente relembrar o que tem lá dentro nada e requirements muito menos rm docs nada roles no roles vai ter agora aquela diferença aquele modificador esses exports nenhum interessa porque não é compilado então não vai entrar ser flags ldflags essa coisa toda aqui que vai ter a diferença menos menos with python2 daria pra tentar um python3 mas isso vai gerar um novo binário a gente teria que testar e eu tenho a impressão já pela compilação aqui que não vai dar python3 vamos ver por que depois a gente pode tentar o python3 no final vamos salvar isso aí o source eu não tenho o que mexer e o watch bem facinho o watch agora vamos pegar aqui na release né tem aqui ó o archive aqui com v01 a gente pode deixar a partir do archive em github pode ser sempre assim v opcional dígito caractere salvamos e saímos vamos testar perfeito perfeito já dá pra rodar um the build aqui nós tivemos um problema ele fora esse missing aqui que a gente vai ter que colocar lá nós tivemos um problema que ele tá falando assim ó que ele tá tentando importar o python funciona assim ele tá tentando importar a função setup de setup tools setup tools então é um arquivo que deveria existir como não tá no upstream setup tools é um pacote utilizado pelo python a gente pode até fazer assim ó ptcache search setup tools e a gente vai ter aqui o o python setup tools tá ele aqui ó python setup tools tá tem o python 3 setup tools se você for fazer o pacote pra python 3 mas se a gente fizer um apt-get install é setup tools ele vai passar ele vai passar passou agora vamos fazer um teste aqui vamos fazer aqui um deb clean vamos tirar o setup tools ok ok vamos instalar cadê o install dele vamos instalar o python 3 setup tools e vamos colocar no roles python 3 vamos ver o que acontece vejam ele continua reclamando de setup tools por quê porque o python 3 setup tools não forneceu o setup tools que ele esperava então ele só é compatível com python 2 tá isso está muito mal declarado pelo upstream o upstream geralmente declara isso direitinho mas nesse caso aqui ficou ruim vamos dar um purge aqui aí você fala assim não sei nada de python tudo bem mas ler a política ver como foram feitos os outros pacotes e tudo mais que empacotando você vai entendendo eu também não sou programador python tô querendo ser tô estudando pra isso mas quando eu comecei eu não sabia nada e empacotei coisas em python principalmente porque eu empacoto muita coisa de forense e forense usa muito python muito mesmo então o python setup tools como vocês já perceberam ele é dependência de construção tá the build ah aqui deu um problema ó local changes detected mesmo problema que eu mostrei lá no num daqueles rilos acho que foi o hello galaxy quando ele fala disso ele fala aqui ó os arquivos modificados são ou esses arquivos não existiam antes ou foram modificados no caso do python geralmente esse egg info é criado na hora que o setup tá construindo o instalando vamos dizer assim né ele constrói esse diretório então geralmente isso não existe previamente no pacote dá pra gente dar uma olhada aqui que existe o pacman game egg info e aí se a gente fizer um tar menos xvf tvf aliás só pra ver o conteúdo do v 0 1 tar vocês vão ver que ele não existe lá na estrutura original do upstream então esse diretório tem que sair o problema é que não dá pra usar um um arquivo clean dentro do do readme debian porque o arquivo clean ele ele só remove é arquivos ele não remove diretório então se a gente faz um debild a gente vai ver que o problema ele tá ocorrendo justamente na hora do dh clean então a gente vai fazer um override do alvo dh clean pra que ele remova esse diretório aqui por inteiro isso é lá no hole man dh mostra isso qualquer alvo que você queira modificar o funcionamento dele é só fazer um override é diferente do override que a gente fez antes no pacote anterior aquilo foi um lint ou um override esse é o override no hole e aí a gente vai botar o alvo aqui que é o dh clean o alvo se chama dh clean a gente na frente dele escreve assim override underline o que a gente faz a gente manda fazer um dh clean que é o que ele ia fazer mesmo tem sempre que ter aqui dois tabs um ou dois geralmente se coloca dois aqui senão não funciona espaço não funciona e aqui nós vamos fazer um rm menos f menos rf aliás no diretório pode ser o contrário também mas além do dh clean tem que rodar isso aqui também tá tá então vejam que ele fez a construção vamos tentar de novo estão vendo tá funcionando o alvo clean tem vários lintians aqui vamos lá no início porque geralmente python dá a mensagem do início você sempre tem que analisar o código sendo compilado desde o início tá e aqui ele tá falando que tá faltando o x talvez s python verso em control file isso aqui geralmente a gente coloca no control pra dizer quais versões de python nós vamos suportar no caso aqui nós estamos usando a versão 2.7 que é a versão oficial do do deb angs tpkg menos l pipe grep python tá aqui o python 2.7 tem o python 3 também que é o 3.4 sobre isso lá no wiki e acho que também na política python a gente acha alguma coisa é sobre a parte de python version tá aqui a gente vai colocar então uma linha dessa daqui dizendo qual é a versão de python que a gente vai utilizar vamos usar então a que tem no no nosso deb angs né no unstable atual é 2.7 isso entra aqui nessa parte do código fonte é bom botar depois do build dependes vamos salvar isso vamos fazer um debuild agora e aquele warning sumiu tá aqui ele está falando um warning aqui no dh python 2 que a gente precisa adicionar dh python no build dependes então vamos colocar lá no build dependes ele entra aqui ele é mais importante assim é uma dependência básica de build de novo opa tá aqui ele reclama de algumas coisas primeira daquela shadowlibs dependes que não é usado agora essa python versions e essa python dependes isso aí foi colocado pelo próprio python 2 aquele menos menos if python 2 aciona isso daqui para o caso de necessidade isso não tem como tirar não é o caso mas esse daqui a gente tem que tirar vamos já tirar lá para não esquecer ok e aí nós temos alguns lintians aqui vamos tratar esses lintians tá e vamos limpar o resto do programa anterior então olha só missing build o campo de dependência for dh addon nós precisamos deixa eu só ver se isso que a gente colocou essa dependência que a gente colocou agora não cobre isso não é que nós precisamos lá no campo de dependências colocar um desses aqui qual python python all python dev python all dev o python dev é quando você está fazendo um módulo e o python python all é quando você está fazendo um programa isso tem lá no wiki também lá em cima ele explica isso aí está aqui então python é para o python default python all são todas as versões então para a gente python está bom tá vamos colocar lá somente python salvar isso aí e essa aqui teoricamente está ok essa aqui também não é o caso que ele não dá assinatura changelog ao que eu lembro ele também não tem changelog não tem nenhum arquivo que serve como changelog então tudo isso aqui sai ó descrição estendida vazia nós não colocamos né é acessar games mas não contém games porque o problema é o seguinte ele foi instalado um srbin pacman game tem que mudar o nome dele também para pai pacman mas é que os jogos tem que ser instalados em srgames e não em srbin então nós temos que mexer em toda essa instalação aqui tá vamos lá no deb vamos fazer um tree no pai pacman olha como é que ele foi instalado ele foi instalado aqui ó é o que ele usa é como se fossem as libraries dele vem tudo para lib python 2.7 de package isso acontece com todo o pacote python tá e ele foi instalado um srbin com pacman game qual é a única modificação que a gente quer fazer colocar em srgames com o nome de py pacman bem há duas formas então de resolver o problema eu vou começar com a forma menos apropriada para o caso do python é uma forma que a gente pode utilizar em vários outros tipos de pacotes é porque o python ele permite a customização de algumas ações via variáveis mas eu não vou usar esse recurso agora eu vou usar esse recurso depois que como eu já falei é o mais apropriado vamos fazer o seguinte nós vamos fazer um override do alvo install então nós vamos fazer o seguinte nós vamos editar o arquivo debian holes e agora nós vamos fazer um override do install antes deixa eu mostrar para vocês exatamente onde eu vou mexer vou dar build rápido de novo aqui vocês veem que chega um determinado momento em que ele vai rodar o dh auto install e aí ele roda depois o install etc então é justamente no dh auto install que eu vou mexer tá então override dh auto install bom eu vou criar aqui em cima duas variáveis globais que serão a de orig igual a debian pi pacman usr bin e a outra vai ser a ddest de destino pi pacman usr games tá então eu tenho aqui onde vai ser instalado originalmente o executável pacman e onde eu quero instalar aqui no override dh auto install primeira coisa que eu vou fazer é mandar ele executar um dh auto install por quê? porque é com esse dh auto install que ele vai instalar todos os arquivos inclusive o arquivo dentro de usr bin depois de instalado eu vou fazer o seguinte eu vou criar o diretório usr games detalhe eu podia ter criado isso com um arquivo debian dears que o dh o dh install dir iria ler esse arquivo e criar o diretório para mim só que como eu estou fazendo aqui um override eu vou botar um mkdir porque ficam todas todas as ações encadeadas num só bloco e é mais fácil depois de entender se for o caso do upstream corrigir e remover nós aqui já temos outro erro do upstream ele não está instalando games no usr games que é o correto agora nós vamos mover do d orig pacman game para o ddash com o nome de py pacman e finalmente nós vamos remover o diretório de orig tá então vamos ver como é que fica isso bom nós já temos aqui uma notícia boa um lincham bom binário sem manpejo sr games py pacman então se a gente fizer um tree db py pacman tá lá ele o sr games py pacman essa é uma forma de se fazer agora com python dá pra fazer um negócio diferente a gente pode usar uma coisa chamada py build isso tá a dica tá lá no wiki do python se a gente fizer aqui um py build vocês vão ver como é que ele funciona inicialmente ele pede pra adicionar build system igual a py build lá no deb and roll no dh como argumento do dh então vai ficar desse jeito aqui depois a gente pode com o py build utilizar uma série de argumentos que a gente vai ver aqui e que a gente pode ver também no setup.py do upstream o setup.py ele sempre permite argumentos então a gente tem aqui python setup.py menos menos help e ele sempre vai dizer os argumentos que ele permite usar então no caso vai ficar da seguinte forma eu vou editar o deb and roll essa é a forma mais indicada pra python vou tirar essas variáveis aqui vou tirar todo esse override aqui vou colocar aqui o build system igual a py build agora eu posso usar o py build e aí eu posso escrever o seguinte export py build install essa é uma variável que ele tem install args é uma das variáveis que ele tem que você pode mexer dentre várias então onde você pode dar comandos específicos pra aquele setup.py então a gente pode botar aqui install scripts menos menos install dir igual a debian barra py pacman barra usr barra games então scripts são os executáveis finais que serão gerados pelo python então nós não estamos falando de uma library no caso de um módulo nem nada nós estamos falando do executável final que é o pacman mesmo tá vamos ver por enquanto como é que fica isso ok ok já podemos ver na mensagem do lint só falta trocar o nome do executável mas efetivamente ele está lá se nós fizermos um debian pypackman ele está em usr games bom foi bem mais fácil vamos dizer assim entre aspas mais profissional se vocês tiverem dúvida também como fazer procurem a lista de discussão do time do python do time do java do time do que vocês estiverem empacotando e perguntem lá qual é a melhor forma de fazer que o pessoal responde tá outra coisa é o seguinte uma dica aqui eu falei em determinado momento que dava pra gente aliás desculpe que o upstream deveria ter instalado esse esse executável é o sr games não o sr bin como é que eu sei todos esses lugares onde se devem instalar as coisas é num lugar chamado fhs lá na própria devel na página devel tem um link pra fhs que não é do debian tá file system hierarchy standard é uma lista de diretórios onde as coisas devem ser colocadas as coisas devem ser colocadas no unix tá então se você clicar aqui você chega na fhs a versão atual é 2.3 pega o html por exemplo aqui ele vai dizer pra que serve cada diretório do unix e o que deve ser instalado lá também se você tiver dúvida dá uma olhada em outro pacote que faça o que você está querendo é outra forma de fazer o correto agora nós temos que mudar o nome desse executável bom pra nós podemos renomear então o o arquivo final podemos usar a seguinte entrada aqui ó com essa entrada nós podemos emitir comandos depois do install tudo isso está naqueles manuais que eu mostrei e aí a gente pode fazer assim ó o move debian pi pacman usr games pacman game para debian pi pacman usr games barra pi pacman pronto vamos ver como é que fica aqui certinho 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 para ficar mais bonito ainda nós podemos usar variáveis globais então vejam que a gente está sempre se referindo a debian pi pacman o sr games então a gente pode colocar uma variável aqui que vamos chamar de game dir igual pegar isso aqui tudo vamos mover para cá e aí eu uso game dir aqui 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 também e aqui também pronto ficou bem mais enxuto mais legível vamos tentar de novo tá aí temos o sr games pi pacman resolvido esse problema tá vamos ver quais lintians nós temos agora nós temos aqui assinatura gpg sem change log do upstream a descrição longa ainda falta fazer binário sem man page e tem aqui um python script mas no python dep isso aqui é o seguinte é que nós temos aqui um python script só que lá no dependes na instalação não tem uma dependência para python vamos colocar aqui que a gente vai ver isso pacotes pacotes que tem scripts em python deve depender de python tá então vocês vão vendo aqui dá para adicionar em vez de escrever python dá para adicionar isso aqui é o mais correto python dependes não tem lá o misc dependes o shaderlibs dependes tem também o python dependes vamos tentar só para vermos como é que vai ficar aqui nas dependências e aí a gente faz um the build aqui deu certo se nós formos olhar o pacote ele vai depender quer ver aqui o pacman subset vars vai dizer que o python verso 2.7 python dependes olha lá python python n python python n tá vendo isso foi o python dependes que fez então é melhor do que escrever python lá e pronto mais nada ficamos sem manpage a gente tem que conhecer agora esse pacote vamos ver tree debian pypackman tá lá vamos dar um debi nele o root ele não reconhece o sr game só o usuário normal então vamos botar aqui o sr games pypackman entre o size x esse é o horizontal quantas colunas horizontais eu acho vai ter ele pede ímpar vamos botar 3 o y vamos botar 3 também ele fala que o mínimo é 35 por 15 ele vai entrar com 35 por 15 agora que é o número de fantasmas 4 bom esse que nós estamos vendo agora por incrível que pareça é o pypackman como é que isso funciona nós vamos usar as teclas asdw para nos movimentarmos e cada vez que a gente se movimenta vocês podem ver que nós estamos aqui somos esse pacmanzinho aqui cada vez que a gente se movimenta algo se move ó é porque eu estava clicando para a esquerda e para a esquerda estava bloqueado então é um jogo extremamente rudimentar o cara que fez o jogo fez para aprender a programar em python né mas pelo menos com ele a gente tem em nível de empacotamento um grande aprendizado ó você não pode matar fantasmas eu fui em cima de um fantasma então vocês vejam que ele é um jogo que funciona aqui no no shell né e agora a gente tem como de certa forma escrever uma descrição dele então e o manual também né vamos começar pela descrição porque isso ajuda no manual vamos fazer um dab clean vamos no control é deixa eu entrar com preto e branco aqui fica mais fácil de ver é vamos colocar aqui vamos botar até assim ó vamos enfeitar pipecman é vou botar rudimentar né um pacman bem rudimentar eu acho que é isso bom vamos ver se o problema da descrição curta acaba geralmente deve não de build geralmente quando você bota assim umas três linhas incluindo o ponto ele ainda é curta tá vendo é curta tá faltando palavra conteúdo vamos botar aqui as características do jogo faltou isso umas artes Vamos lá. Pronto, acho que está legal. Agora não ficou curto mais não. Só a descrição acho que ficou meio feia, ficou desalinhada. Vamos, porque as palavras de baixo estão, as frases estão curtas. Vamos colocar aqui assim, para não ficar tão feio. Acho que a gente pode também juntar aqui, fica melhor ainda. Pronto. Melhor que isso não tem. Vamos passar um, fazer um the build de novo. Descrição está ok. Vamos só ver aqui em cima se não ficou nada de errado, depois desse monte de coisa que a gente fez. Aqui é só informação, informação, informação do que ele está fazendo. Ele está dizendo, o pai build vai informando, está vendo que está falando config, está falando build. Está tudo bem, o jogo está funcionando. Agora só falta a manpage. A manpage desse jogo chega a ser ridícula. A gente vai fazer um cat control aqui. Pegar a descrição toda aqui. Copiar. Agora vamos fazer um mkdir manpage. CD manpage. Vamos copiar o conteúdo da outra manpage. Que era o CX. Ok, está aqui. Vamos remover o CX1. Vamos mover o CX. Aliás, vamos dar um QMV aqui. E aí a gente pega aqui e renomeia para pi-pack-man. E pi-pack-man. Jogos são nível 6, a manpage. Man-man. Aqui, nível 6, games. Então, a gente tem que fazer um pi-pack-man header, nível 6. O nome é pi-pack-man. Pi-pack-man 0.1. A gente tem que pegar o... A gente tem que pegar aqui... Vamos jogar no arquivo temporário. A gente tem que pegar aqui, ó. Pronto. E agora, vamos editar o texto do pi-pack-man txt. E agora, vamos editar o texto do pi-pack-man txt. Só o pi-pack-man enter, né? Ele não tem help, não tem nada. E agora, vamos na descrição. Que é só colar aqui a longa. Ok. Options não tem. Shortcuts. Deskis. Deskis. Então, vamos tirar isso aqui e isso aqui tudo, ó. A W é para cima. Para baixo é o S. Para esquerda é o A. Para direita é o D. Tá, vamos pegar aqui os dados do control. Aliás, do copyright, desculpa. O cara é estudante, né? Então, quer dizer, isso aí ele está aprendendo a programar. Até que fez, para o nível de quem está aprendendo a programar, um jogo legalzinho. Já tem movimento em tela, tudo, né? E pronto. Esse é o manual. Vamos dar um spell no manual. Tudo bem. Opa, tem um erro aqui no movie right, ó. Vamos lá. Ah, e essas vírgulas também estão demais. Não tem uma segunda opção. Então, ó. E as vírgulas saem. De novo, gerar. Com esse script fica mais fácil, vocês vejam. Tá aí. Aí, o manual, que não é pequenininho. E existe, né? Tem que ter um manual. Aliás, no Debian, tem um negócio interessante, que é o Man Page Alert. Isso aqui vai mostrar tudo que está instalado na sua máquina e que não tem manual. Ou seja, dá para, se você quiser colaborar com o Debian, de alguma forma, fazendo o manual, você pode fazer o manual e enviar para o Upstream. Isso aqui, no caso, é o que está instalado na jaula. Outra coisa que é interessante é o RC Alert, que vai mostrar, RC quer dizer Release Critical. São pacotes que estão com defeitos, que fazem com que eles não possam ser passados do Unstable para o Testing. E você pode, por exemplo, fazer NMU nesses pacotes, de repente o pacote está abandonado e você adota, né? O TXT to Man é a versão antiga, porque é a versão que está no Stable. Porque a versão que está no Testing, não tem... No Testing, não. No Experimental e no Testing também não tem mais problema. Só no Unstable, tá? Quando era outro mantenedor. Mas até tem na Experimental coisas que estão precisando de ajuda. Se você for ver pacotes, ó. Pegar sua package. Isso aí ele faz uma consulta na internet, tá? É tempo real. Ele vê lá tudo que está tendo problema. Se a gente for fazer uma contagem aqui... Vamos ver quantos temos. Cinquenta e sete. Então, cinquenta e sete programas que estão impedidos de passar para o Testing, estão precisando de ajuda. E, de repente, você quer ajudar em alguma dessas aí, tá? Nós fizemos... Não sei se a gente fez o Genalman de novo. Acho que fez, mas não custa nada fazer. Agora a gente tem que fazer o ManPage. O ManPage. ManPages. Que vai instalar o Debian. ManPage. Py. Pacman. Ponto seis. Debuild. Só Lintians aceitáveis agora. Tudo ótimo. Vamos aos testes finais. Debuild. Duas vezes. Já fizemos, mas vamos lá fazer. O próximo teste seria o BLHC. Mas BLHC não vai fazer nada, porque isso aqui é linguagem interpretada. E BLHC, ele mexe com um determinado tipo de hardening, né? Menos menos all. Que não é o caso de linguagem interpretada. É linguagem compilada. Então, vamos lá. Linguagem interpretada, o problema não está no... Vamos dizer assim, de exploração que o BLHC testa, não está no código. E sim no interpretador. Se existir, né? Mas, vou mostrar para vocês aqui. Ponto, ponto, barra. Ponto, ponto, barra. 1.0, traço 1. All. Aliás, é MD64. Build. Ah, mas você fala, mas não é all? É all, mas o build sempre sai em cima da sua arquitetura. Ó, sem comandos de compilação. Então, não tem nem o que checar, tá? Sempre será assim. Não precisa de BLHC em linguagem interpretada. E o scan? Vamos ver se funciona só... E não é un-scan. Tem que ser no diretório... E o scan, então? Vamos ver se funciona. Tranquilo. Spell no changelog não é o caso. Spell no deb and control. Pipe sort menos u. Tudo bem? O tree na estrutura final. Tá aí, tudo certinho. Sem problema nenhum. Manpage tá lá. Tá. Código fonte, depois de compilado. Já olhamos antes de compilar. E depois de compilado, não tem nada aqui que... Seja importante. Não tem bugs abertos, nem PTS, porque ainda não tá no Debian. E nem estará pelas minhas mãos também, pelo menos. E agora um call builder nele, né? Call builder. Pacman. Aí vamos pro pipecman. Vamos buscar o DSC. Vamos ver. Chegamos ao fim, o pacote constrói e nosso objetivo está cumprido. Bom, a gente queria mostrar como fazer o empacotamento do CX e do Pac-Man Game. Foram dois programas que eu selecionei lá no GitHub. Você pode selecionar mais e treinar um pouco mais. Inclusive, no meu GitHub, que é o Heriberto Mota, lá tem alguns pacotes que eu uso para ensinar empacotamento. Então, você já pode pensar em empacotar o que tem lá, que é o Hello Galaxy, o Hello Salad e o Hello Destructor. Esse Hello Destructor, se você conseguir empacotar e acertar tudo, realmente você está muito bem. Então, encerramos a aula 4, onde tivemos outros exemplos de empacotamento, exemplos bons, que nos trouxeram novos ensinamentos. E vamos para a aula 5, então. E vamos para a aula 5, então.